A CIDADE NO BRASIL Uma das terras portuguesas mais pitorescas e de mais antigas tradições é sem dúvida a povoação do Soajo, perdida na Serrania, lá nos confins do norte de Portugal. O seu pelourinho, uma coluna de granito áspero sem base nem capitel, estabelece flagrante contraste com o moderno edifício da Casa do Povo. Segundo a tradição, Dom Denis estabeleceu o privilégio de que nenhum cavaleiro ou fidalgo ali havia de permanecer, se não o tempo suficiente para esfriar um pão quente na ponta de uma lança. Isto simboliza bem as especiais regalias de que esta terra perdida nas montanhas ermas usufruiu através dos tempos. Terra de milho e de centeio por toda a parte prolifera os característicos sequeiros de configuração inconfundível onde as famílias guardam durante o ano a colheita do cereal. Vistos de longe, encimados por pequenas cruzes, parecem igrejas de aldeias lilipotianas. O único material empregado nas casas, nas ruas e nos sequeiros é o granito, a pedradura com que a natureza foi pródiga em cobrir a serrania. Suágio, terra milenária, vive na Idade Atómica, os mesmos problemas da época em que foi pertença de Dom Irmã Gil de Gonçalves, marido da Condessa de Muma Dona, no ano da Graça de 950. Nada mudou. Os homens entregam-se aos mesmos mistérios. As casas são as mesmas que albergaram os antepassados. O tempo conta-se em cada pedra puída pelos invernos de mais de dez séculos. Uma coisa, porém, a Idade Moderna levou ao remoto suágio. A ânsia de saber bem manifesta na elevada frequência escolar. Enquanto os adultos se perderam pelas encostas arroteando as terras pedregosas, bandos silrientes de crianças dirigem-se à escola nos seus trajos tradicionais, que melhor os defendem do frio e do vento fustigante do norte. E uma coisa é certa. Elas saberão manter as tradições do suágio. E a língua portuguesa continuará pelos séculos fora a ouvir-se sobre os lagedos e entre as casas de granito da velha aldeia perdida na Serrania, lá nos confins do norte de Portugal. E a língua portuguesa continuará pelos séculos. Uma das terras portuguesas mais pitorescas e de mais antigas tradições é, sem dúvida, a povoação do suágio, perdida na Serrania, lá nos confins do norte de Portugal. O seu pelourinho, uma coluna de granito áspero, sem base nem capital, estabelece flagrante contraste com o moderno edifício da Casa do Povo. Segundo a tradição, D. Denis estabeleceu o privilégio de que nenhum cavaleiro ou fidalgo ali havia de permanecer, senão o tempo suficiente para esfriar um pão quente na ponta de uma lança. Isto simboliza bem as especiais regalias de que esta terra perdida nas montanhas ermas usufruiu através dos tempos. Terra de milho e de centeio, por toda a parte, proliferam os característicos sequeiros de configuração inconfundível onde as famílias guardam durante o ano a colheita do cereal. Vistos de longe, encimados por pequenas cruzes, parecem igrejas de aldeias liliputianas. O único material empregado nas casas, nas ruas e nos sequeiros é o granito, a pedradura com que a natureza foi pródiga em cobrir a serrania. Suágio, terra milenária, vive na Idade Atómica, os mesmos problemas da época em que foi pertença de Dom Irmã Gil de Gonçalves, marido da Condessa de Muma Dona, no ano da Graça de 950. Nada mudou. Os homens entregam-se aos mesmos mistérios. As casas são as mesmas que albergaram os antepassados. O tempo conta-se em cada pedra puída pelos invernos de mais de dez séculos. Uma coisa, porém, a Idade Moderna levou ao remoto suágio. A ânsia de saber bem manifesta na elevada frequência escolar. Enquanto os adultos se perderam pelas encostas arroteando as terras pedregosas, bandos silriantes de crianças dirigem-se à escola nos seus trajos tradicionais, que melhor os defendem do frio e do vento fustigante do norte. E uma coisa é certa. Elas saberão manter as tradições do suágio. E a língua portuguesa continuará pelos séculos fora a ouvir-se sobre os lagedos e entre as casas de granito da velha aldeia perdida na Serrania, lá nos confins do norte de Portugal. Ainda não. 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 Obrigado.